Servir a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E naturalmente que nós queremos pertencer a uma Igreja triunfante. Sim ou não? Mas a nossa Igreja, ela estará triunfante ou para estar triunfante vai depender de cada um de nós. Cada um tem uma cota parte de responsabilidade para que a Igreja seja uma Igreja triunfante. E claro que eu sei que aqui nesta Igreja nem todos estão em triunfo. Mas há uma grande parte que está em triunfo e graças a Deus por isso. O irmão quer dizer amém e glorificar ao Senhor. Agora meus amados irmãos, é importante nós observarmos à luz da Palavra de Deus e fundamentados na Palavra de Deus alguns princípios importantíssimos para que a nossa Igreja seja uma Igreja triunfante. E o tema, a Igreja triunfante permanece na Palavra. Este é um aspecto fundamental e essencial para que a Igreja seja triunfante. É permanecer na Palavra. Ter um compromisso com a Palavra. E aqui neste tema, nós temos aqui três palavras importantíssimas. A primeira é a Igreja. A segunda é a Igreja triunfante. E a terceira é a Palavra de Deus. E nós por um pouco vamos meditar em cada uma destas palavras separadamente. E vamos começar exatamente com a Igreja. Igreja, e aqui surge uma pergunta, que tipo de Igreja é que nós estamos falando aqui? Porque há muitas Igrejas, um sem número de Igrejas. No Brasil, por exemplo, há Igrejas com variedíssimos nomes, quase todos os nomes em Igrejas, alguns até nomes bastante esquisitos. E por este mundo fora, naturalmente, que há muitas Igrejas. Mas a Igreja que nós queremos enfatizar aqui, a Igreja que nós queremos falar aqui, é a Igreja que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, no Pentecostes. E esta Igreja, naturalmente, que tinha algumas características que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 45. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Versos 42 e 45, ou 45, ou 47, melhor. Atos 2, 42 a 47. Diz que a Igreja primitiva, a Igreja, fundada pelo Senhor Jesus Cristo, que era liderada pelos apóstolos, que eram discípulos do próprio Senhor Jesus Cristo, e que foram orientados pelo Senhor Jesus Cristo, e Jesus os ensinou a palavra que eles deviam ministrar para a Igreja, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A Igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E nós falamos muitas vezes, e ouvimos falar muitas vezes, da doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É aquela que está fundamentada na Bíblia Sagrada. Não no Alcorão, ou apenas no Velho Testamento, não é na Bíblia toda. Velho e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. E diz que esta Igreja era uma Igreja que tinha uma mensagem pentecostal. A Igreja primitiva era uma Igreja que tinha uma mensagem pentecostal. E o pentecostes não foi apenas para aquela época, como alguns querem dizer. Não. O pentecostes é para os nossos dias também. Nós precisamos ter uma Igreja verdadeiramente pentecostal. Uma Igreja que crê no batismo com o Espírito Santo, uma Igreja que crê nos dons espirituais, uma Igreja que fala em línguas quando os irmãos são batizados com o Espírito Santo e não só quando estão sob a ação do Espírito Santo, fala em mistérios com o Senhor nosso Deus. É uma Igreja que naturalmente está assente na verdade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é uma Igreja que exercita sinceridade, integridade. e como nós vemos aqui mais adiante, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quero dizer que havia um princípio importantíssimo que unia a Igreja que era nem mais nem menos do que o amor. O amor é fundamental, o amor é essencial. Esta manhã, no nosso culto administrativo, nós falamos alguma coisa. Lemos alguns versículos, de 1ª a Coríntios, capítulo 13, que é o capítulo do amor por excelência, e falamos assim rapidamente alguma coisa sobre o amor. naturalmente que o amor não é, não fica apenas nas palavras, nós podemos dizer coisas muito bonitas acerca do amor. Mas o amor tem que ser uma experiência de cada um, profunda. E esta experiência acontece quando a alma se converte ao Senhor, nosso Deus. tem uma experiência verdadeira com Cristo. E naturalmente que quando é salva por Jesus, quando é feita filho de Deus, naquele momento em que a alma reconhece que é pecadora, pede perdão ao Senhor para os seus pecados, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faz um compromisso de seguir a Jesus todos os dias da sua vida, acontece este milagre da salvação e essa alma passa a ter o Espírito Santo. E nós já falámos muitas vezes e nunca é demais nós falarmos que o amor é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. E nós crescemos nesta área do amor que é importantíssima na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, santificando as nossas vidas. E claro que nós vamos crescer mais e mais no amor consoante nós santificamos as nossas vidas. Santificando as nossas vidas, Deus vai enchendo o nosso coração de amor e também nós já sabemos que o amor nunca vem sozinho. Ele vem sempre acompanhado com as outras manifestações do fruto do Espírito Santo que nós aprendemos e lemos na Bíblia Sagrada lá os Gálatas capítulo 5 e verso 22. E nós estamos falando aqui também esta manhã que o amor ele anda de braço dado com a santidade. são irmãs gêmeas o amor e a santidade. É por isso que nós crescemos no amor santificando as nossas vidas. Nós queremos uma igreja unida. Nós queremos uma igreja que possa ter uma comunhão perfeita em Cristo Jesus. e para isso nós precisamos crescer na área do amor. Estas coisas da união e da unidade não se consegue com palavras. Não se consegue com organizações para a unidade. Falar da unidade. Esse se consegue por obra e graça do Espírito Santo. quando cada um se posiciona verdadeiramente diante do Senhor nosso Deus ele vai se sentir unido não apenas àqueles que estão nesta igreja local no mesmo Espírito mas ele vai se sentir unido à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo nós já sabemos e nós estamos falando aqui da igreja universal ela é uma parte de irmãos daqui que estão em comunhão com Deus e uns com os outros que têm o Espírito Santo e de muitas igrejas de Jesus que estão comprometidas com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus Cristo através do mundo. Nós não somos um grupo pequeno podemos ser aqui mas não somos um grupo pequeno se conta por milhares de milhares alguns milhões os filhos de Deus a igreja do Senhor Jesus Cristo e meus amados irmãos quando nós realmente nos sentimos unidos em Cristo uns aos outros é uma força muito grande aliás é uma força invencível porque esta unidade não está em nós mesmos ou nas nossas forças esta unidade está no poder do Espírito Santo atuando nas nossas vidas é importante que cada um se possa posicionar diante de Deus nós por vezes precisamos falar menos porque às vezes falamos muito teoricamente e parece que temos a solução para todas as coisas e muitas vezes temos boa conversa boa palavra mas não nos posicionamos diante de Deus o que nós temos a fazer para a unidade e para o triunfo da nossa igreja e para o progresso da nossa igreja é cada um individualmente verdadeiramente se posicionar diante de Deus Todo-Poderoso e começar a ter um bom testemunho e uma comunhão começando no seu lar com a sua família a família tem que estar unida a família tem que estar em comunhão para que o Espírito Santo se manifeste no seio da família de uma forma poderosa e a família ela possa caminhar em triunfo porque nós queremos que a igreja seja uma igreja triunfante mas este triunfo começa nos nossos lares começa na nossa família onde realmente nós temos Deus reinando há muita paz há muita harmonia há alegria e há uma força sobrenatural que nos impulsiona para sermos uma grande bênção na igreja do Senhor Jesus Cristo os lares e as famílias são importantíssimos são fundamentais e aí nós temos que vigiar dentro do nosso lar temos que vigiar em todas as áreas hoje tem um aparelhozinho enfim uma tecnologia que se chama televisão e depois mais tarde aparecer também o computador e portanto a tecnologia ela tem posto ao alcance das pessoas muitas coisas e às vezes nós estamos vendo na televisão coisas que não edificam a nossa alma coisas que se não são boas para mim e quando a palavra fala vigiar vigiar e orar começa por aí não é verdade nós vigiando o computador também tem prejudicado e tem feito tanto mal a tanta gente e é uma arma boa nós temos três ou quatro computadores aqui na igreja e aí nós não tivéssemos computadores e nós podemos usar aquilo naturalmente para o trabalho para o bem para nos ajudar mas aparece lá muita coisa que não é edificante para a nossa alma para a nossa vida e nós sabemos que muitos jovens principalmente adolescentes jovens estão morrendo espiritualmente falando por causa da tão falada e pornografia que dá nos computadores também e na televisão portanto nós temos que realmente nos posicionar diante do Senhor nosso Deus e tudo isso é importante para o nosso crescimento espiritual para a nossa força espiritual e para sermos uma benção no seio do nosso lar começa sempre no nosso lar e sermos também uma grande benção no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo então a igreja primitiva ela tinha esse aspecto de perseverar na palavra de Deus observando a palavra de Deus andando conforme a palavra de Deus orientava para andar se firmando nos princípios sagrados e divinos da palavra de Deus e depois havia comunhão havia harmonia e eles partiam o pão acontecia aquilo que vai acontecer hoje a ceia do Senhor que deve acontecer e acontece e é um incentivo e foi instituída para que a igreja pudesse caminhar unida para que houvesse comunhão eu espero que esta noite cada um esteja realmente em comunhão com os seus irmãos e em comunhão com Deus e possa lançar mão do prato dignamente e diz que em cada um a cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos então meus amados irmãos o que é que precisamos o que o que precisa ser feito para que realmente o sobrenatural possa acontecer de uma forma poderosa a igreja ela tem que observar estes princípios que nós já falamos aqui e vai acontecer como aconteceu na igreja primitiva quando realmente e verdadeiramente houver temor temor a Deus nos corações e houver um posicionamento diante do Deus todo poderoso e diz que todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade e perseverando novamente a palavra perseverar perseverando unânimos todos os dias no tempo às vezes há uma dificuldade para vir um dia à igreja e alguns de 15 em 15 dias etc a igreja primitiva era vencedora a igreja primitiva ela foi triunfante o sobrenatural acontecia na igreja primitiva havia muitas conversões muitas maravilhas porque eles perseveravam unânimos havia esta comunhão todos os dias no tempo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração eu imagino realmente os irmãos na igreja eles iam à igreja com prazer não é verdade e louvavam e bendiziam e exaltavam o nome do Senhor nosso Deus e o Espírito Santo se fazia presente e havia renovação espiritual e eles recebiam dons espirituais e no fim de um curto desses havia esta comunhão comiam juntos com singeleza alegria de coração eu posso imaginar a alegria o contentamento que havia entre o povo de Deus naquela igreja primitiva como acontece algumas vezes connosco não é verdade eles eram todos os dias nós é de vez em quando que temos um curto especial e depois nos reunimos e comemos juntos e nos alegramos e falamos e é uma festa espiritual não é isso bom amados irmãos é um amém pequeno mas eu aceito nós temos que fazer isso mais vezes amém glórias a Jesus aleluia graças a Deus então este é o primeiro aspecto relacionado com princípios para termos uma igreja triunfante quando nós falamos de igreja triunfante nós não falamos de igreja triunfalista nós falamos de uma igreja vencedora que é vencedora porque está posicionada diante de Deus mas não uma igreja que vaidosa e que portanto fala com orgulho até vaidade do seu triunfo das suas conquistas das suas vitórias não é uma igreja que segue triunfante naturalmente na presença de Deus e ela tem algumas características esta igreja triunfante número um ela está fundamentada em Cristo Mateus capítulo 16 e versos 18 Mateus capítulo 16 verso 18 é um versículo bem conhecido diz assim pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela o diabo quer destruir a igreja mas ele não consegue quando nós realmente estamos fundamentados em Cristo quando nós observamos a palavra de Deus quando nós permanecemos na palavra de Deus quando nós fazemos e temos aquele compromisso com a doutrina dos apóstolos quando nós temos uma vida vivida diante do Senhor Deus Todo-Poderoso em 1 Coríntios capítulo 3 verso 11 diz assim porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus Cristo o nosso Salvador maravilha que bença nós termos um Jesus Todo-Poderoso que está connosco que quer estar connosco e vai continuar connosco e através dele nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus maravilha que bença esse é o primeiro aspecto fundamentados em Cristo observando os ensinamentos de Cristo observando as suas diretrizes quando nós vemos a biografia do Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada vamos aliás as bem-aventuranças o sermão do monte que ensinamentos lindos e maravilhosos para as nossas vidas se nós realmente aplicarmos estes princípios à nossa vida nós seremos triunfantes nós seremos vencedores mas a coisa mais linda e mais maravilhosa que nós observamos em Cristo é que ele não é do género que fala há gente que fala muito bonito na verdade Jesus falava bonito também mas Jesus não era aquele tipo que falava apenas nós vemos muita gente nos nossos dias homens e mulheres que falam falam mas não se submetem até àquilo que eles próprios falam não Jesus não apenas falava ele falava e obedecia ele falava e fazia ele é um grande exemplo um exemplo a seguir porque não ficava apenas nas palavras ele partia para os atos e realmente quando nós observamos continuamos a observar a biografia do Senhor Jesus Cristo nós vemos que ele não falhou ele era santo foi santo e continuará a ser santo e outra coisa que nos impacta no Senhor Jesus Cristo é o seu sentido de obediência ao Pai em tudo ele obedecia ao Pai e foi até a morte e morte de cruz em obediência ao Pai para que nele se cumprisse um plano maravilhoso e glorioso para a salvação da humanidade era preciso que acontecesse Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito para que todo aquele que nele crê não se perca mas tenha a vida eterna amém irmãos graças a Deus aleluia creio que Deus nos está convocando esta noite para um posicionamento maior diante dele um compromisso maior com ele em todas as áreas e ele nos está comissionando em primeiro lugar porque isso vai ser muito bom para nós às vezes nós não entendemos parece que nós estamos entendendo bem como é que podemos melhorar de vida como é que as coisas podem melhorar como é que podemos ter uma vida mais triunfante uma vida triunfante é tendo um compromisso com Deus é estar fundamentados em Cristo Jesus e na sua palavra é isso eu acho que hoje é dia de cada um de nós nos examinarmos individualmente e vermos como estamos diante do Senhor dos céus e da terra e eu creio que nós vamos encontrar espaço para melhorarmos quando nós fizermos um exame verdadeiro um exame profundo às nossas vidas nós vamos ver que podemos melhorar ainda mais talvez alguns tenham que melhorar muito mais mas Deus quer-te ajudar sabe porquê? Deus te ama Deus quer-te ver feliz Deus quer-te ver próspero Deus quer-te ver vitorioso é como que Deus estivesse dizendo para nós através da sua palavra e através daquele toque especial do Espírito Santo nas nossas vidas que nós para sermos tudo isso que Deus quer que nós sejamos em termos de alegria em termos do bem-estar em termos do sucesso em termos do progresso nós temos que ter um compromisso verdadeiro com o Senhor dos céus e da terra e temos que ir crescendo crescendo e é espaço para nós podermos crescer mais e mais em Cristo Jesus nosso Senhor fundamentados em Cristo é um aspecto importante para sermos triunfantes segundo enchermos-nos do Espírito Santo sermos cheios do Espírito Santo buscarmos cada vez mais a presença do Espírito Santo para as nossas vidas aqueles que não são batizados ainda com o Espírito Santo têm que continuar a buscar o batismo com o Espírito Santo têm que continuar até serem cheios do Espírito Santo e depois o batismo com o Espírito Santo não há um fim em si mesmo tem uma continuidade na bênção cheios do Espírito Santo e Deus vai dar dons para você vai dar ferramentas para que você possa servir a Deus e fazer a obra de Deus com eficiência que é isso que ele finalmente quer vidas consagradas ao Senhor nosso Deus nós precisamos consagrar mais as nossas vidas orando jejuando ter compromisso com a palavra de Deus esforçarmos-nos e termos um louvor um louvor que agrada ao Senhor dos céus e da terra meus amados irmãos se há povo que tem razões para cantar e há muita gente cantando por aí não é verdade e cantando até com alegria alguns que até são profissionais do canto e a maioria deles não tem as razões que nós temos para cantar Deus nos salvou Deus nos transformou nós temos uma esperança viva dentro do nosso coração então nós precisamos ter constantemente este cântico nos nossos lábios esta expressão de gratidão esta expressão de adoração esta expressão de louvor ao Senhor dos céus e da terra e quando você realmente canta de coração louva ao Senhor nosso Deus agradece de todo o coração o Espírito Santo se faz presente na tua vida e enche a tua vida e há muita alegria e há muita bênção meus amados irmãos eu acho que o que nós precisamos é cantar mais mas é cantar para Jesus o crente não canta para ganhar dinheiro o crente não é um profissional do canto o crente canta adorando o Senhor nosso Deus o crente canta louvando o Todo-Poderoso o crente canta para ser uma bênção na igreja então não é tão inspirativo tão consolador nós de repente ouvirmos um hino tão maravilhoso como aquele que a Stephanie cantou a igreja começou a louvar ao Senhor a igreja começou alguns talvez falaram em línguas e é isso claro que a Stephanie estava cantando para louvar o nome do Senhor nosso Deus ela estava louvando com alegria no seu coração assim como os irmãos que participaram do louvor e os outros que cantaram é bom para nós o louvor o louvor enriquece o louvor traz a presença do Espírito Santo para as nossas vidas Deus habita no meio do louvor do seu povo e fica mais fácil depois para o pregador falar a palavra porque a igreja já está naquela alegria já está naquele contentamento e às vezes o pregador não fala assim nada de especial mas como eles estão naquela alegria naquele contentamento sentindo a presença do Espírito Santo o Espírito Santo começa a ministrar para a vida deles e eles começam a tomar aquela pregação como seja uma grande pregação sem ser mas é porque eles estão no Espírito eles estão cheios do Espírito Santo o Espírito Santo está ministrando para o coração deles aquilo que eventualmente o pregador não é capaz de ministrar e a alegria e a benção graças a Deus aleluia para nós apreciarmos mais os pregadores nós precisamos estar mais em espírito na igreja e deixar que o Espírito ministra aos nossos corações às vezes fica até difícil irmão Wagner conseguir alguém para um evento especial na igreja tem que ser uma pessoa com um grande nome se há alguém de casa já não serve não é então meus amados irmãos nós temos eu acho que nós temos que amar mais a palavra de Deus nós temos que ter uma visão diferente talvez nós precisamos ser um pouco mais humildes não é verdade e deixar que Deus ministre os nossos corações de uma forma toda poderosa de uma forma toda especial mas é interessante que há 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 membros da igreja há ovelhas que qualquer culto eu tenho aqui alguns irmãos assim algumas ovelhas assim que qualquer culto é uma benção mas como é que foi o culto? foi uma benção pastor uma maravilha e há outros que sempre têm uma reclamaçãozinha a fazer não é verdade porque essa é a diferença? o que é que acontece? só Deus é que sabe não é? eu podia falar para os irmãos mas eu não vou falar irmãos nós temos um grande privilégio estarmos na casa de Deus isso não acontece em todos os lugares sabe? há gente que não se pode reunir livremente e há muita gente muita gente em muitos lugares que não tem uma igreja assim não tem nós estivemos em São Miguel lá nos Açores foi uma grande benção Deus salvou algumas alunas aquilo é tudo em ponto pequeno mas nada é muito grande porque a ilha é pequena a população pronto também não é muita e a maioria da população é católica romana uma idolatria muito grande há uma grande necessidade mas assim assim mesmo nós fizemos uma campanha num lugar Deus salvou algumas almas nós tivemos umas ministrações sobre o batismo com o Espírito Santo Deus batizou com o Espírito Santo foi uma benção a esposa está ali que ela viu esteve presente e nós nos regozijamos e ligamos na presença do Deus agora eles não têm uma igreja confortável como a nossa é uma igreja bonita também a igreja deles mas não é confortável como a nossa agora de repente os irmãos de lá são mais assíduos ou escultos do que os nossos irmãos porque os nossos irmãos alguns não são todos graças a Deus estão muito embaraçados com as coisas deste mundo às vezes vai dar aquele programa na televisão e desde nos livros de alguns estarem envolvidos com as tão famigeradas novelas irmãos crente em Jesus salvo ficar em casa vendo novela no dia do culto claro se Jesus vier ele vai ficar de certeza absoluta sabe e irmãos sabem eu já vi novelas mas graças a Deus que Deus me libertou e não tem nada com novelas e a minha experiência é que a novela nos seca espiritualmente falando nos seca espiritualmente falando e pode até destruir a vida e o que eles ensinam lá os irmãos já viram os ensinamentos das novelas o segundo casamento a segunda experiência é sempre melhor que a primeira mentira não é verdade quando nós casamos no Senhor a gente não costuma dizer que não há amor como o primeiro sim ou não os irmãos já estão meio duvidosos aí já não estão vendo esta essa essa certeza mas quando nós casamos na presença de Deus em Cristo e temos um compromisso com o Senhor o nosso Deus naturalmente que mas as novelas é a nova vaga é a nova era tudo diferente mas é a fantasia aliás aquela aquela beleza que o irmão vê na tela se for ver a pessoa pessoalmente não é nada daquilo é ficção nós não queremos perder tempo com estas coisas nós queremos realmente para viver na presença de Deus e para ter a nossa mente limpa ter leituras que agradam a Deus que são edificantes ver aquilo que realmente é edificante para as nossas vidas aquilo que nos ajuda a termos um compromisso maior com o Senhor nosso Deus amém irmãos então nós vamos observar mais a palavra de Deus e vamos nos posicionar cada vez mais diante do Senhor dos céus e da terra para contribuirmos darmos a nossa cota parte para uma igreja verdadeiramente triunfante como eu já disse uma igreja que ora uma igreja que jejua uma igreja compromissada com a palavra de Deus uma igreja que vem aos cultos de oração uma igreja que procura estar sempre nos cultos louvando bem dizendo e glorificando o nome do Senhor nosso Deus uma igreja ativa no serviço os irmãos têm prazer de trabalhar para o Senhor nosso Deus de fazerem o serviço que é necessário fazer para que a obra possa crescer para que as almas sejam salvas para que haja uma harmonia em termos de trabalho e nós possamos fazer com eficiência o melhor e o máximo que podemos para o Senhor dos céus e da terra evangelizando e fazendo missões amém irmãos vamos ganhar almas para Jesus e finalmente nós temos o compromisso com a palavra a Bíblia Sagrada precisamos permanecer na palavra permanecer é andar fazer conforme a palavra Deus nos ensina é ler e meditar na palavra de Deus é falar versículos da Bíblia ter a palavra de Deus bem gravada dentro dos nossos corações aplicar os princípios bíblicos à nossa vida e andar em obediência à palavra de Deus e assim nós estaremos dando a nossa corta parte para que a igreja seja triunfante amém irmãos então vamos realmente viver em triunfo vamos ser vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor observando exatamente todos estes princípios que nós falamos aqui e buscando a orientação divina uma presença maior do Espírito Santo nas nossas vidas para que Ele nos possa orientar em todas as coisas e acima de tudo nós possamos estar agradando ao Senhor dos céus e da terra Ele quer encher você com o Seu Espírito Santo Ele quer alegrar a tua vida Ele quer providenciar para ti Ele quer fazer de ti uma pessoa verdadeiramente vitoriosa e preparada para que quando aquela trombeta soar e Jesus vier com voz de arcanjo nós podermos subir para a glória para a eternidade porque vão ressuscitar primeiro aqueles que morrerem no Senhor e depois nós nos vamos juntar a eles e subiremos para a glória num corpo glorioso igual ao do Senhor Jesus Cristo para ficarmos para todo o sempre com o Senhor dos céus e da terra você quer dizer amém glorificar a Deus o irmão quer ficar de pé que maravilha que bênção amém